94. Como estratégia de enfrentamento ao grande número de casos de acidente vascular encefálico nos idosos moradores de uma determinada área de abrangência da estratégia de saúde da família, propõe-se projeto de intervenção coletiva centrado na prevenção primária de tal adoecimento. Das ações específicas licitadas abaixo, aquela que deve ser priorizada nesse projeto de prevenção primária é, letra A, buscar um controle efetivo da hipertensão arterial sistêmica nos pacientes idosos da região, sendo alvos de tratamento anti-hipertensivo, os níveis centencionais menores ou iguais a 120 e 80. Ó, tratamento hipertensivo, pra quem tem menos de 120 e 80 é brincadeira, né? Letra A não tem nenhum sentido. Letra B, realizar palestras e outras atividades educativas, com destaque para a educação a um plano dietético mais saudável, pobre em sal e rico em verduras, legumes e frutas, bem como para o combate ao sedentarismo e tabagismo. É, isso aqui até ajuda no controle da pressão arterial, patologias cardíacas, mas existe uma medida mais efetiva que essa daqui, para esse daqui, ó, o que a gente quer é, ó, ações específicas, aquela que deve ser priorizada no projeto de prevenção primária do quê? Do risco de acidente vascular encefálico. Acidente vascular encefálico. O que que acontece? Formação de trombos. Então, tem uma coisa que é muito característica nos idosos que formam trombos. Vamos ver aqui, ó. Letra C, realizar rastreamento primário da população idosa, local através de realização de ultrassonografia com Doppler, de artérias carotas e vertebrais. Aí, não tem sentido nenhum, né? Letra C, sem nenhum sentido. Letra D, prescrever anticoagulação crônica adequada, ó, anticoagulação crônica, associada a controle laboratorial de acordo com o fármaco utilizado para indivíduos portadores de fibrilação atrial crônica, cuja pontuação no score de CHADS 2 seja maior ou igual a 2 pontos. Ó, essa letra B é muito boa. Por quê? Por quê, meu amiguinho? Por quê? Por quê? Lembra, quando a gente tem o critério de CHADS-VASC aumentado, significa que esse paciente tem risco de formação de trombo. E o que tem que ser feito para esses pacientes? Os que têm fibrilação atrial, que têm risco de formação de trombo, eles têm que ser anticoagulados, exatamente, né? Anticoagulação crônica. Então, essa é a resposta, letra D. Para prevenir o acidente vascular encefálico. Qual é uma das principais causas? A fibrilação atrial forma trombo no coração, trombo viaja e impacta lá nas artérias cerebrais, certo? Então, letra D é a resposta.